Bato a porta devagar Olho só mais uma vez Como é tão bonita esta comida É o cais, é o cor do cais Tá com as massas e ano 10 Frágil como as asas de uma vida É o riso, é a lágrima Expressão incontrolada Não podia ser de outra maneira É a sorte, é a sina Uma mão cheia de nada E o mundo à cabeceira Mas nunca me esqueci de ti Mas nunca me esqueci de ti Bato a porta devagar Olho só mais uma vez Como é tão bonita esta comida É o cais, é o cor do cais Águas massas e ano 10 Frágil como as asas de uma vida É o cais, é o cor do cais, é o cor do cais É a lágrima expressão incontrolada Não podia ser de outra maneira É a sorte, é a sina E não há mão cheia de nada E o mundo à cabeceira Mas nunca me esqueci de ti Mas nunca me esqueci de ti É o cais, é o cor do cais É o cais, é o cor do cais É o cor do cais É o cor do cais